Ie-eu Ie-eu Meu pai veio dar o anda E a nossa mãe é Iansã Meu pai veio dar o anda E a nossa mãe é Iansã Oh, girar, deixa girar, girar 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 Deixa girar, girar, sarapá e ansão É xampu e manjá, iê Deixa girar, girar, iê Sambi no zambu, sambi na quadre sambu Baquice, baquice, data baquice de orixá Kilei pai, toté de maiungá Checo, maroro, checo, lombo, necô, tá solto Adotou pai Meu pai vem da Ruanda E a nossa mãe é Iansã Meu pai vem da Ruanda E a nossa mãe é Iansã Oh, girar, deixa girar, girar 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 Oh, girar, deixa girar, girar